Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui. Isso mostra o quanto o voleibol em Itaubaté é importante para a cidade e para o Brasil. Esse é um projeto que eu acompanho já há bastante tempo. Tenho sempre muito prazer em vir aqui, porque sou sempre muito bem recebido. Como acontece em outros lugares também, mas particularmente aqui em Itaubaté. Já há algum tempo, em algumas reuniões, ali como técnico da Seleção Brasileira, tive a oportunidade de conversar com o prefeito, com os secretários, falar o quanto esse projeto de Itaubaté é inovador também. porque é um projeto que não é refém de uma única marca, é um projeto que mostra bastante sustentabilidade e isso é muito importante. Cheguei até a comentar que seria muito interessante e benéfico para o voleibol que esse modelo fosse mostrado e apresentado também em outras praças, visto que vem tendo bastante sucesso. Enfim, eu agradeço novamente, então, fico à disposição para perguntas. Dizer que, primeiramente, nós conversamos para a temporada 2019-2020 e, no fim, algo a mais nos motivou a estar junto já nessa reta final de competição. e esse algo a mais eu garanto para vocês que é a paixão de estar ali dentro da quadra. Isso está dentro da gente e me motivou muito quando o prefeito, o secretário Marcelo e o Ricardo me ligaram, perguntando da possibilidade de já estar nesse momento aqui e falei com a família e a gente entendeu que poderia ser um bom momento para tentar desenvolver, desde agora, o início de trabalho para dar sequência no ano que vem. Então, fico à disposição de vocês aí para as perguntas. Eu vou pedir só que você se apresente a ele, fale o nome do grupo e pode fazer a pergunta. Karen, TV Vanguarda, Renan, primeiro, como é que você vai conciliar o trabalho na Seleção Brasileira que está o UATEC, quer dizer, calendário, né, as temporadas e você já assume já o Taubaté a partir de quando, efetivamente? Tudo, foi uma boa pergunta, Karen, mas assim, tudo aconteceu muito rápido, muito rápido. Como eu disse agora há pouco, nós tínhamos acordado para a temporada seguinte e esse foi um segundo momento de conversas para a gente já estar à frente agora, a partir de já. Há uma tendência mundial de os treinadores de seleções não serem mais exclusivos, assim como acontecia já com o Bernardo, assim como acontece com o Zé Roberto e tantos outros treinadores de outros países. São três ou quatro só que são exclusivos e talvez pela minha inquietude isso me incomodava um pouco. E aí eu levei o assunto à Confederação Brasileira de Volleyball. Na hora eles disseram que seria muito bom para o Volleyball também. Então, sei que fica um ano longo, intenso, mas no final é sempre muito gratificante. Então, tudo depende, claro, de se ter uma estrutura bem, uma engrenagem bem azeitada, tanto no clube quanto na seleção, a exemplo do que já faziam, tanto o Bernardinho como o Zé Roberto. Então, eu não vejo problema algum, é importante ter sempre o discernimento, no momento que está no clube, o foco é o clube e no momento que está na seleção brasileira, o foco é a seleção brasileira. Então, isso está bem claro na minha cabeça e eu estou, realmente, muito feliz de estar aqui hoje. Ah, desculpa, uma segunda pergunta. É, sim, hoje, oficialmente, eu cheguei hoje de Florianópolis, a partir de hoje eu já assumo, enfim, o comando da Comissão do Tempo. Olá, boa tarde, João Vitor da Rádio Cacique aqui de Taubaté. Renan, que você comentasse sobre as necessidades e também sobre um panorama do plantel taubatiano nessa reta final, no caso da primeira fase da Superliga e também do que é necessário, melhorias e também do que é preciso para voltar e não oscilar, que foi um termo muito colocado, inclusive pelo Navarras, inclusive pelo Castellani, o que é necessário dentro do padrão de jogo, dentro dessa busca por uma estabilidade nessa reta final de primeira fase e, consequentemente, na segunda fase da Superliga. É, João Vitor. É, João Vitor. É, o elenco da equipe de Taubaté é um elenco muito qualificado. Haja visto que temos vários jogadores selecionáveis, outros que já passaram por seleções brasileiras e alguns jovens também muito interessantes. Então, é um elenco realmente muito bom, muito bom. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Daniel, pelo Castellani, amigo pessoal. Um cara que por onde passou sempre deixou um rastro muito bom, que é uma pessoa muito boa, um profissional muito competente e com uma certa filosofia de trabalho. que talvez não conseguiu traduzir isso em resultados visíveis, porque em resultados técnicos, se olhar para trás, eu acho que essa foi a quarta derrota na competição. E o time está indo dos quatro melhores, em terceiro. Então, assim, é uma competição muito equilibrada. Então, se olhar só em resultados, são resultados importantes que conseguiu, ganhando jogos de clubes importantes também. Talvez, oscilando um pouco e temos que tentar entender o que aconteceu para ocasionar essas oscilações. É importante deixar claro que aqui ninguém veio aqui para fazer milagre. A gente entende que o esporte, assim como na vida de um profissional qualquer, é um trabalho de construção, é o dia a dia. A gente vê esses milagres, muitas vezes, acontecendo no futebol. Troca de técnico e dá certo, mas é por um período muito pequeno. Eu acredito em trabalho, em planejamento e eu tenho certeza que, até por isso, que isso me provocou em assumir imediatamente esse grande desafio. Porque nós temos um tempo hábil para chegar no playoff já. Não é um tempo muito grande, mas tem um tempo bom com essa parada do carnaval, que nós vamos assistir treinando. Claro que vai ter ali o sábado e domingo normal, mas vamos treinar muito, vamos trabalhar muito, para ajustar da melhor maneira possível e encontrar o melhor padrão possível, aquilo que eu entendo que é favorável com essas peças que nós temos. A coisa mais importante agora, no meu modo de ver, é a gente tentar tirar o melhor de cada um. Tentar tirar o melhor de cada um, a alegria de cada um de estar dentro de quadra e, principalmente, defendendo um projeto tão importante como é esse da Pantera. Boa tarde, eu sou a Sandra da Band de Vale. Renan, primeiro eu queria perguntar para você, como é que vai ser? Você vai trazer alguém para dar comissão técnica, auxiliar, não sei? Você tem algum nome? Vai ter alguma substituição? E, para o prefeito, eu queria perguntar desde quando que vem essa negociação? Porque a gente sabe o descontentamento com o trabalho do Castellani. Então, eu queria saber desde quando que começou essa negociação? O que o senhor puder dar de informação para a gente, para a gente entender um pouquinho como foi esse processo? Bom, sim, vou trazer. Já começam hoje mais um preparador físico e um auxiliar técnico também. Um cara que já trabalhou comigo em outras oportunidades, que é o Maurício Thomas. Ele era técnico também da Seleção Brasileira Feminina. Acabou de ter sido convidado pelo Zé Roberto para reassumir a Seleção Brasileira Juvenil Feminina. E ele teve que declinar esse convite. Tamanha motivação de vir para cá com um projeto tão bacana, tão bacana. Então, ele abriu mão de uma Seleção Brasileira Juvenil porque ele vai ficar aqui em tempo integral. Ele vai ser o meu braço direito aqui dentro. É um profissional que eu já tinha trabalhado com ele em outros projetos. O cara que ano passado trabalhou na Turquia, o melhor time do mundo, como auxiliar técnico. Isso é muito importante. Então, ele tem essa visão de gestor, de técnico e também de auxiliar técnico. Isso vai ser muito importante para mim no período inclusive que eu não estiver aqui. Então, é um ótimo profissional. E a gente entende que precisamos, como eu falei no início, ter realmente uma engrenagem bastante azeitada com bons profissionais para dar cobertura no momento de ausência. Nós não podemos deixar aqui um vácuo. Nós temos que ter aqui, dar continuidade com bons profissionais porque a gente acredita que, se nós queremos chegar realmente no patamar de excelência, é um trabalho de construção no dia a dia. Então, no dia que talvez a gente não esteja aqui, o trabalho tem que continuar no mais alto nível possível, né? Todos os regiões de trabalho. O auxiliar técnico é o Maurício Thomas e o preparador físico Renato Bach, que é o preparador físico campeão olímpico no Rio de Janeiro em 2016. Que continua comigo na seleção brasileira também. Nós temos um aqui muito bom, que é o Jaime, que inclusive foi convidado também para participar dos Jogos Panamericanos Esse ano é uma competição curta com a seleção principal. Então, é um belo profissional também. Nesse primeiro momento os dois continuam dentro do projeto e aí para o ano que vem a gente vai ver como é que vamos fazer. Cumprimentar a todos. Sandra, obrigado. Obrigado pela presença aqui dos veículos de comunicação. Cumprimentar o Renan, bem-vindo à Terrinha. Espero que se adapte rapidamente à cidade. Você vai perceber que existe uma grande acolhida a você, seja anteriormente como atleta, há muitos admiradores da sua carreira como atleta, há admiradores da sua carreira como técnico da seleção e agora certamente você aumentou essa massa de admiradores com esse aceite ao nosso convite. Nós tínhamos plena confiança no trabalho do Castellani. O Castellani tinha total liberdade. Tanto é que essa equipe, a formação dela é toda planejada pelo Daniel Castellani. O Castellani é realmente, como o Renan disse, um grande treinador. Ele é uma grande figura também como homem, como, enfim, companheiro nesse ano e meio de trabalho aqui de toda a equipe da Prefeitura. Mas é resultado. A gente tem que refletir sempre nessa questão. Esse é o esporte de alto rendimento, é voleibol. Tem uma equipe que foi talhada para vencer e nós não tínhamos os resultados que a gente idealizou dois anos atrás. Nós idealizamos esses resultados todos dois anos atrás quando nós convidamos o Castellani. O Castellani entendeu perfeitamente o que aconteceu, tanto que a conversa com o secretário de esportes não demorou cinco minutos. Foi muito mais uma conversa em torno de amenidades acerca de outras questões da cidade, da vida dele, do que propriamente acerca dos resultados, daquilo que a equipe tem que buscar para o futuro. Então, não houve nenhum trauma, nenhum estresse, muito pelo contrário. Nós todos falamos com o Castellani, inclusive, depois dessa mudança na direção técnica da equipe, na coordenação técnica da equipe, e vida segue. O time segue aqui, o Castellani segue a carreira dele lá, provavelmente na Europa. E aí nós fizemos o convite ao Ricardo para encerrar a temporada. Então, esse era o planejamento inicial. O Ricardo voltaria depois de dez anos, encerraria a temporada, e nesse intervalo de tempo entre o jogo de Itapetininga, que foi o primeiro jogo do Ricardo, e o final da temporada, a minha missão com a secretaria de esportes era encontrar um novo treinador para a equipe, um treinador competitivo, um treinador que pudesse iniciar desde aquele momento um planejamento. É importante ressaltar que entre março e abril, os atletas procuram clubes, então os atletas acabam sendo procurados por outros clubes, então é importante um planejamento estratégico para a temporada que se inicia entre junho e julho. É por isso que a gente tinha necessidade de ter um treinador contratado para iniciar a próxima temporada. Nós ponderamos muito e entendíamos que o Renan era um nome ideal para essa equipe, para essa equipe voltar a ter o espírito, voltar a ter a vontade de vencer, voltar, enfim, a encontrar alguma coisa que foi perdida aí ao longo dessa temporada. Como o Renan colocou aqui, o nosso contato inicial se deu depois do jogo do Itapetininga, em nenhum momento se fez um contato anterior ao Renan, em nenhum momento quando o Daniel Castellano estava aqui se fez contato anterior com o Renan, muito pelo contrário, nós tínhamos confiança absoluta no trabalho dele, nos resultados que ele poderia obter tanto na Copa Brasil quanto na Copa Libertadores em casa. O resultado na Copa Libertadores foi uma grande surpresa para nós, nós termos sido quarto colocado foi uma grande surpresa, na verdade ninguém esperava isso, tanto que ninguém havia sequer cogitado a possibilidade de trocar técnico até então. O Renan esteve aqui na Copa Libertadores fazendo uma visita para acompanhar os times, os três principais times do Brasil com atletas da seleção, como ele vê em várias outras ocasiões na temporada passada. Isso é importante deixar claro, em nenhum momento as visitas do Renan para assistir os jogos tem qualquer relação com qualquer tratativa anterior de substituição de técnico. Esse convite ao Renan só aconteceu realmente depois que o Ricardo assumiu e exclusivamente para a próxima temporada. Na quarta-feira passada nos conversamos para tentar refletir esse planejamento a partir de junho, e então fizemos o convite a ele para que ele viesse a partir de já encerrar essa temporada. Renan é um homem competitivo, competente, entende o elenco que a gente tem, conhece as características dos jogadores que a gente tem, como ele disse não dá para fazer milagre, ele tem uma forma de treinamento, ele tem uma metodologia de jogo, ele tem um espírito de coletivo que ele precisa implantar na equipe e para isso ele precisa de tempo. Renan não é o salvador da pátria, Renan não é o cara que vai fazer esse time jogar imediatamente após a chegada dele. É o que ele disse, é o trabalho do dia a dia, é a qualificação da equipe, é a compreensão do coletivo que ele pretende, do jogo coletivo que ele pretende implantar aqui. E aí ele aceitou a partir de sexta-feira a resposta, né Renan? Aliás, foi bastante rápido entre a aceitação dele e o compromisso dele realmente com o Taubaté. ele deu a resposta acerca do término da temporada na sexta-feira e na segunda-feira, ele já está aqui se apresentando inclusive já com os auxiliares, os auxiliares imediatos que ele escolheu para esse final de temporada e também para as próximas temporadas em que ele vai ser o chefe da CT. Então, só para resumir, não havia convite anterior, muito pelo contrário, Daniel encerraria a temporada, como houve essa ruptura de contrato com Daniel, Ricardo assumiu, logo depois nós fizemos o convite ao Renan para que o Renan assumisse para a próxima temporada, como nós vimos com alguma dificuldade, o Renan aceitou então terminar essa temporada e já iniciar o trabalho de planejamento estratégico para as próximas temporadas. Renan, prazer, Danilo do Globosport.com. Voltando um pouco ao que a Karen falou de questão de seleção brasileira, queria que você já tenha uma definição de quando vai coincidir datas, por exemplo, quando você esteve aqui na Libertadores, você falou que pensa em março, ir para a Itália para ver o final do campeonato lá, como é que vai ser assim, por exemplo, em março? Aí você vai sair, vai ficar seu auxiliar aqui? Já tem uma definição dessa questão das datas que vão bater? Sim, já comecei a planejar tudo isso, muito cuidado. Eu estava já agendado, inclusive fizemos uma matéria, uma rápida matéria falando sobre isso, de ver o play-off italiano. Eu não vou, não vou, porque nesse momento eu estou aqui e é foco total aqui. Quem vai é o Renato Bach, que é o meu preparador físico, porque ele precisa ver o trabalho que está sendo desenvolvido com o Bruninho lá, técnico. Eu conheço, inclusive, o treinador do time Itanova, mas o trabalho físico é muito importante, para conhecer a sequência do que está sendo feito. Ver também o Leal, como ele está, que tipo de motivação ele está também, para uma possível convocação. Então eu não vou para a Itália, vai o Renato Bach. E a seleção brasileira se apresenta em final de abril. A programação continua normal, como foi no ano passado e no ano retrasado. Ou seja, as equipes que começam a sair das quartas de final e depois da semifinal, a gente começa a chamar como convidados os mais jovens para começar esse período em Saquarema. Não convocado ainda, mas convidados, principalmente os jogadores mais jovens, para a gente começar a ter contato com essa garotada, sempre pensando em uma renovação. E a convocação acontece uma semana depois sempre. Uma semana não, Mito. Dois dias depois da final da última partida da Superliga. A convocação oficial acontece sempre dois dias depois da última partida da final da Superliga. e eu gostaria muito de estar presente até o último dia dessa competição, ou seja, representando o Taubaté. Então nesse primeiro momento começam os meus auxiliares. no caso é o Marcelo Flukowiak, já está tudo acertado com ele, acaba o garoto dele na Polônia, ele começa os trabalhos com essa garotada mais jovem e depois eu me represento e continuamos, reiniciamos o trabalho para a Liga das Nações. Renan Laís da RBC. Você já esteve aqui, já viu que a torcida é um ponto forte aqui de Taubaté, já viu que a equipe é muito querida. Eu queria saber de você, como o prefeito mesmo falou, você vem com um nome de liderança, que tanto a equipe quanto todo mundo está esperando isso de você. Eu queria saber de você como é receber isso, essa confiança e essa expectativa. A torcida aqui realmente chama a atenção. É incrível, todo jogo é jogo bom. Independente se está jogando o Taubaté contra o décimo classificado, contra o líder, a torcida está lá prestigiando, cantando. Isso é muito bacana. Acho que é sonho de consumo para qualquer atleta estar vivendo esse momento dentro de quadra, com a torcida jogando junto, prestigiando, acho que isso é um ponto muito forte. que vai ajudar com certeza nessa reta final aí da competição. Então, eu estou muito empolgado, muito motivado para dar já o primeiro treinamento e ter o primeiro contato com os atletas. E antes de começar as atividades, eu quero conversar bastante com eles. entender o que está passando na cabeça deles, enfim, tentar tirar o máximo deles, o máximo deles. Ou seja, fisicamente, tecnicamente, taticamente ou emocionalmente. A gente começa a ter chances de chegar numa reta final forte se a gente conseguir extrair o máximo deles todos os dias. Porque o resultado de um jogo, ele é só um reconhecimento do que você faz todos os dias. Não é nada mais do que isso. Então, tem que começar hoje. Hoje, tem que começar já todo mundo dando o seu máximo o tempo todo. O tempo todo. Se é essa a vontade de todos de chegar forte nessa reta final de competição. Só queria completar a pergunta anterior. Dizendo, sim, eu estou trazendo alguns profissionais. Porque foi uma negociação onde fez parte a vinda desses profissionais. Porque a gente vai precisar de mais gente na hora que for embora e tudo mais. Eu absolutamente desconsidero qualquer profissional que estava aqui antes. Eu quero conhecer todos. E claro que é bom se eu puder contar com todos para o ano que vem. E quem sabe uma história aí mais longa. Então, esse final de competição, eu vou ter a oportunidade de conhecer todos os profissionais que estavam aqui. Eu já falei com o Daniel, com o Castellani. Ele falou muito bem de todos os profissionais. Quer dizer que ninguém abandonou ele em momento algum. Eu acho que isso é muito importante. Temos uma figura aqui bastante conhecida que é o Ricardo. Ricardo Navarro. Um cara que construiu uma história muito bonita também dentro do voleibol. Uma pessoa que pode agregar muito valor também. Então assim, acho que nesse primeiro momento é um momento de reconhecimento. De reconhecimento, de adaptação. E isso tem que ser muito rápido. Vai acontecer agora em dois dias. Para a gente definir claramente as funções de cada um. Para a gente extrair o melhor de cada um. E cada um dar o seu máximo para a gente tentar fazer essa torcida tão bacana e feliz. em um dia um dia no dia, e eu vou ter essa torcida. E aí E aí E aí O que é isso?